Vamos juntos, caixas, vamos mostrar nosso valor, ele vai me representar, ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz. Porque esse é um ano de eleições, 2024, é um ano onde os brasileiros vão às urnas, nos mais de 5 mil municípios do Brasil, para poder exercer a sua cidadania, e é muito importante. Vamos lembrar aqui que uma eleição é voltada especificamente para o eleitor. Muitas vezes as pessoas podem achar que os candidatos são as pessoas mais importantes, não, é o eleitor. Toda eleição, todo esforço da justiça eleitoral, todo esforço feito em prol de organizar o processo eleitoral, ele tem somente a ver com o benefício que uma população terá quando o processo eleitoral terminar e os eleitos forem apresentados para a população. Esse é o grande objetivo de um processo eleitoral, não são os candidatos as pessoas mais importantes, a população é o mais importante. Claro que num processo eleitoral, a população vai escolher, dentre aqueles que se apresentarem, aqueles que a população acha que são os mais bem preparados, as pessoas que estão mais aptas a ocupar determinados cargos. Então, que fique bem explicado isso aí, porque de fato o sentido de um processo eleitoral é o eleitor, é a representatividade eleitoral para fazer com que as pessoas, a população seja bem representada. É minha força!